Tchau, tia. Tchau, tia. Patricinhas. Por que você não fala de patricinhas? Olha, Letícia, eu não falo de patricinhas porque elas são chatas e demoram pra se arrumar. Não é patricinha? É que nem presidiário, demora pra sair. Então, não, eu não quero, eu não quero isso. Patricinha só olha de lado. Já viu que o patricinha olha assim? Patricinha, ela não encara você não, ela fica muito de lado. Porque você não merece ter um olhar frontal. A única vez, imagina a patricinha precisando do programa. A única vez, meus queridos, que a patricinha olhou pra mim no olho foi quando ela tava vendo 15 minutos. E ela mudou de canal logo, porque achou o programa Uó. Tá? Enfim, é patricinha complicado. Patricinha só olha direto no teu olho quando é pra te manipular. Quando é pra dizer, James, você dá uma amarradinha na minha camisa. Ai, obrigado, depois você me leva lá em Hongoron, que eu tenho que ir no sítio do João Henrique. Tá? Ela manipula o motorista particular. Ah, rapaz, eu adoro as patricinhas, viu? Eu adoro. Eu sei disso, eu sei disso. Agora, patricinha é o seguinte, motorista particular é coisa de patricinha. Não é coisa de patricinha? É verdade, é verdade. O que mais é coisa de patricinha? Brinco de argolão é coisa de patricinha. Aquele sandalhão de tamancão alto é coisa de patricinha. Ir pro salão de beleza é coisa de patricinha. Fazer escova definitiva é coisa de patricinha. Quantas coisas de patricinha? O que você gosta da patricinha, cara? Ah, rapaz, eu gosto porque elas são muito platinhas, né, rapaz? É, pois é. Agora, eu não gosto da patricinha, sabe por quê, cara? Vou discordar de você. Porque a patricinha gosta do playboy. Como você pode gostar do playboy, patricinha? Como você dá moral pra um cara que puxa você pelo cabelo? Por um cara que faz placarzinho na night? Porra, hoje eu peguei oito, Brian. Porra, hoje eu peguei... Tu gosta desse cara, patricinha? Qual é a tua? Pelo amor de Deus, eu não entendo isso da patricinha. Agora, por que patricinha e não lucianinha, suelenzinha, né, betininha? Não sei por quê. Tem os patrícios, né, os nobres portugueses, né? Deve ser por causa disso, sei lá por quê. Agora, o vocabulário das patricinhas. Patricinha tem um vocabulário diferente, né, Carol? É, isso é verdade. Primeiro, a patricinha é a longa vogal, né? E aí, ó, Julião, Anabelianza, pelo menos aqui no Rio, né? É o que eu sei. Segundo, patricinha adora termo importado, gringo, né? Tipo, e aí, sweetie? Beleza, honey? E aí, baby? Loser? Nerds? Hello? Hello? É uma instituição da patricinha. Hello? Patricinha adora falar bombar, night, estroda, tipo assim. Claro que a gente nunca vai ver um nerd falando isso, né? Tipo assim, oi, qual é a boa da night? Tipo assim, o que vai estrondar hoje, vai bombar, é a poesia do Mário Quintana. Hello? Mário Quintana é mó loser. Eu vou estudar Décio de Almeida Prado, honey. Não rola, né? É, não vai rolar isso nunca nessa vida, rapaz. Agora, a patricinha trabalha muito, né? Trabalha na empresa do pai. Ou ela trabalha num estágio de muxoxo completo, odiando o que ela faz. Afinal de contas, pra que trabalhar, não é verdade? E o outro lugar que a patricinha pode trabalhar é numa loja. Sabe essas lojas de grife? Tipo, destinators. Exatamente, tipo instinctivity. Ela trabalha lá, tipo, oi, tudo bem? Eu sou Juliana, vou estar te atendendo hoje, tá? Qualquer coisa, olha, esse é meu cartão, tá amiga? Me chama, tá? Estou muito querendo sua comissão pra encher a cara na night. É horrível isso, né? Agora você que está nos assistindo, o que você mais odeia nas patricinhas? Hum? O que mais me irrita numa patricinha? Bastante o blush terracota, o lencinho e as pontas do cabelo loiras. Ah, elas são muito frescas, são muito mimadas, tudo é, ai, não me toque, ai, não sei o quê. Elas só pensarem no carro que elas vão andar. O que mais me irrita numa patricinha é o jeito chato delas, se acharem as maiorais. Elas só pensarem em dinheiro e nas roupas de marca. Uma patricinha? Eu adoro as patricinhas porque elas são mais vaidosas. Acho que é o jeito que elas se importam mais no estado da unha do que no estado da mente. Superficial de encarar a vida. Encher o saco, né? Na hora de pegar. Arrogância. Quando elas gritam, quando algo irritam elas. Uma patricinha? Ela é fresca demais. O que mais me irrita nas patricinhas é que elas nunca ficam comigo. Kiabo? Gente, o Kiabo dormiu. Vamos aproveitar esse momento que ele dormiu, vamos tirar a meia dele, botar na cara. Olha que bacana, né? Vamos botar o violãozinho aqui. É, vamos fazer o que a gente faz com o violão aqui. A gente pode também brincar mais com ele, né? Aproveitar esse momento, botar aqui a barriga dele pra fora. Aí, acordou! Olha aí! É verdade, parece uma patricinha, só a vaidade não acorda, não é verdade? Ah, tá maluco. Isso me inspirou uma coisa, você vai acordar, patricinha? Ela é tarada. Juliana, tá na hora da escola, ela não acorda. Juliana, tá na hora da escola. Aí você começa a botar o cabelo dela meio encaracolado, ela acorda. É meio isso, porque ela mostrou a barriga, acordou. Agora eu vou defender as patricinhas. Parem de atacar, falar mal. Que pouca vergonha é meter a cara na TV pra falar mal de patricinha? Não. É por isso que chegou ao Brasil o PPTY, o partido das patricinhas, entrando no ar em 3, 2, 1, 0. Você, patricinha, tipo assim, vota em patricinha. E o nosso governo começará com o Escova Família. O Escova Família é um programa maravilhoso, que vai alisar o seu cabelo e da sua família também. Tipo assim. Arrasou. O meu segundo plano é o adesivo número 8. O que é isso? Você que tem um carro 1.0, cola o 8 sobre o 0 e pronto. Agora você é muito mais respeitado. E com cabelos lisos, hein? Você lembra do nosso primeiro plano da Escova? E o nosso terceiro ponto é o PAT. O programa de aceleração das tetas. Afinal de contas, o que é uma patricinha sem decote? E com cabelos lisos. E um carro 1.8, hein? Gostou? É, parece que é boa. Vota nelas, vota nelas. Vota nesse partido agora. Agora a música de poesia que abre nesse momento que o violão tá escondido enquanto você dormia. É, meu Deus do céu. A música de poesia agora pra gente pensar. Vamos pensar, vamos pensar juntos, gente. Vamos propor isso? Vamos, vamos pensar. Ó. A patricinha, ela nasce patricinha. Assim como o gay nasce gay. Independente de cor, sexo, casta. Isso não existe aqui, mas e daí? Bom, a patricinha também, ela nasce patricinha. E pode sim acontecer. Por que não? De uma patricinha nascer no morro. Ó, que ironia da vida. Até parece que você nunca viu uma patricinha do morro. Essas que falam mais ou menos assim. Olha, pra mim, meu filho, querem tudo achocolatado importado. Eles não comem se não tiver cheio de chocolate. Eles querem que seja. Não adianta. Pra mim, ônibus, só se for com ar-condicionado. Que é bom pra minha pele, eu chego no serviço melhor. Meu sonho nessa vida é casar com polícia. Fazer as tatuagens de graça no cosque. O polícia me potrege, ele é da milícia, ele me leva no cabelelelo, ele me assina a TV a cabo pirata. Eu adoro essa vida. Eu sou Suelen e eu voto patricinha. Eu sou Suelen e eu voto patricinha.